E tudo começou com um simples olhar Você ali e eu aqui Fiquei logo afim Sem explicação e sem uma boa razão Pra me convencer, porque é você Que emoção te ver, quero te conhecer Saber de tudo o que você gosta E sempre poder fazer você sorrir Um pouco mais Você faz imaginar Traz pra mim Tudo de bom que eu quero Te quero fazer feliz Você é minha inspiração Te fiz nessa canção Pra te dizer o que eu quero Te quero fazer feliz